Salve, salve galerinha do canal, Raffin Stark aí de volta, também de volta com a Brook, né, e hoje aí com o nosso Fusquinha bolado, em breve eu vou estar fazendo uma gameplay com ele aí pra vocês, mas hoje a parada é outra galera, hoje vamos abrir 10 caixinhas, aqui no Rush, e eu quero abrir com vocês, que a gente vê que a gente vai ganhar. A gente tem 16 caixinhas, galera, mas eu vou abrir só 10 pra não demorar muito o vídeo, sabe, mas quero que seja um vídeo rapidinho aí pra vocês, então vamos abrir e vamos ver o que a gente vai ganhar. Vamos lá pra primeira caixinha. Vemos 3 lápides, né, uma aí de Portugal, uma desse, pinguim, que eu achei que tá legal, e desse, uma chama no nome dessa planta aqui, eu esqueci. Enhame, eu acho, não sei, então essa aí foi a nossa primeira caixinha, vamos abrir mais uma, vamos lá pra segunda caixinha, galera. Essa também ganhamos um sanduíche, né, outra lápide, outra lápide de Portugal, e uma roupa pra Icon, é. Até agora a gente não pegou nada lendário, mas vamos lá, galera, a terceira hora. Eita, essa já veio diferente, hein. Pegamos 3 veículos nessa, foi muito boa. Eu gostei desse primeiro carro, gostei muito da cor dela, bem bacana. O segundo também, né, a gente já pegou raro, então foi muito bom. E pegamos essa manobra aí com a Hannah. Bem da hora. Essa caixinha foi muito boa. Bora abrir, então. Acho que é a quarta caixinha agora, galera. Vamos lá, 1, 2, 3 e... Eita, essa pegue muito boa. A gente pegou, né, né, uma lápide da Escovânia. O Chantacordoria B, Pog, isso aqui é um item lendário aí, muito legal. Gostei muito do design dele. E pegamos essa lápide da Red Friend, que legal. Vamos abrir agora a quinta caixinha. 1, 2, 3 e... Bora. Ganhamos o Interceptor aí, com essa cor vermelha, até que esse carro é bem da hora. Ganhamos outro traje, né, lendário. Mas a gente já tem ele, que é o que a gente usa com a Brook. Mas, tá bom. E ganhamos esse carro aqui do Enforce, né. Enforce a gente já tem uma lendária. Mas essa aqui também é bem legal. Vamos abrir outra aí. Agora a nossa sexta caixinha. Eita, já gostei, hein. Já gostei muito. Ganhamos o traje aí, com o André. Que é bem da hora, camuflado, ó, com preto. Gostei muito. Ganhamos o Pan-Force, essa skin muito louca. Gostei muito da skin dele. Parece que é de Dia das Bruxas. É bem da hora. E ganhamos essa moto aqui, muito da hora também, a skin dela. Gostei demais. Muito boa, vamos pra próxima. Vamos lá. 1, 2... E agora é a nossa... Acho que sétima, né. Então vamos lá pra nossa sétima caixinha. Não é essa. Vamos ver. Pegamos outro carro aí do Interceptor. Eu não gostei muito dessa skin, mas... Todo jeito, mas é um skin mais pra coleção. Ganhamos o traje aí pro Tell. E um traje pra Rheemaya. Vamos pra próxima. Essa é a nossa... Oitava caixinha, galera. Vamos lá. Dessa vez é muito bom. Só coisa rara. Pegamos uma manobra aí com o André. Que é já um personagem que a gente acabou de pegar um skin, então já foi muito bom. Pegamos esse carro aí do Vortex. É uma Ferrari aí, igual os carros de Fórmula 1, né. Vermelhinha. Bem legal. E pegamos essa matinha aí, que não tá dando pra gente ver direito a skin dela, mas ela tá muito bem legal. Vamos abrir a próxima aí, nossa nona caixinha. Um, dois, três, e vai. Não, mano. Mano, não é que a gente ganhou muito foda esse porquinho, galera. Porque quem sabe eu gosto muito desse tipo de skin. Achei muito legal essa lápide. Da hora mesmo. Pegamos aí, né, a carroceria aí do Vortex. Que é até da hora essa skin. Pegamos outra motinha. Bem legal essa azulzinha aí. E vamos lá pra próxima caixinha. Agora é a última caixinha, galera. Agora é tudo ou nada. A última caixinha desse vídeo, galera. Vamos lá. Décima caixinha. Um, dois, três, e... Ah, infelizmente a última caixinha, né, me decepcionou. Pegamos nada lendário. Pegamos essa motinha aqui que a gente já tem. Um skin pool Mikkel. Bem diferentona. E pegamos uma lápide da Irelend. Não sei que país que é esse, mas... Tamo aí. Vamos voltar aqui. Vamos aqui em equipamentos, né, galera. E dar um personalizado. E aqui vamos ver todos aí que a gente ganhou. A gente ganhou uma moto, né. Uma foi essa. Que eu gostei muito. Essa aqui eu vou usar com certeza. Muito da hora. Ela parece aquela... VRE, né, da Honda. Muito da hora. Eu gostei muito. Eu vou até equipar ela aqui. A outra que a gente ganhou foi essa. Bem daorinha também. Ela tem um desenho ali, mas não dá pra gente identificar muito bem o que que é. E a terceira foi essa azulzinha aí. Que eu gostei muito do escapamento. Olha que da hora. Escapamento ali com o nitro ali do lado. Ficou muito da hora. Gostei muito. Essa aqui já não tem, ó. A outra é aquela ali, ó. Muito da hora. A outra que a gente ganhou foi do Vortex, né. Vamos ver todos agora. Essa também é a lendária. Muito da hora. Essa verdinha aí. Vou usar ela. Com certeza. A gente também já tinha uma, né. Essa pretinha também que eu gosto muito dela. A gente ganhou essa aqui, né. Da Ferrari. Que também ela é bem diferente. Então, né. Essa aqui talvez compense a gente usar pra gente testar. Vamos essa aí. E a outra quase igual. Também só mudou a cor um pouquinho. Agora vamos pro Interceptor. Essa a gente ganhou uma skin. Ganhamos essa aí, ó. Vermelhona. Eu até gostei dela, né. Comprado com a que a gente já tem. Ela é bem diferente. Eu vou equipar ela aqui. A gente também ganhou do Dynamo. Ganhamos só uma. E essa foi aquela que a gente ganhou. Gostei muito. Olha aí você vê. Como que ela tá louca aqui. O farol dela. Muito da hora. E já vou equipar também. Que a gente vai usar com certeza. Aqui de Titã a gente ganhou. A mais rara que a gente ganhou aí, né. Muito da hora mesmo. Eu gostei muito. Muito da hora. Vamos equipar ela aí pra gente usar também. E a última, né. Mais ou menos importante. Ganhamos aí do Enforce. Ganhamos duas do Enforce. Essa aí que eu falei que ela tem uma de Halloween. Não sei se é, né. Mas tá... Tá aparecendo muito. Mas eu vou deixar a nossa lendária aqui mesmo. Depois... Outra hora a gente testa ela. E ganhamos essa aí também pra Tia Dona. Bem da hora também. E com os nossos personagens, né. A gente ganhou com o André. Que foi o traje. Vamos equipar aqui já. E a manobra. Com a Hanna. A gente ganhou... Uma manobra, eu acho. Acho que foi um traje, né, galera. Não me lembro agora. Se inscreve aí no comentário. O que a gente ganhou com ela. Que eu esqueci aí. Karimara. A gente ganhou um traje. Isso aí. Os delas são todos iguais, né. Mais ou menos. Só mudar a cor. Mas vamos equipar ele aí, então. Com o Michael. A gente também ganhou um traje. Que a gente não tinha nenhum deles. Vamos equipar aí já. Com o Théo. A gente também ganhou uma roupa. Essa aqui é meio que do exército. Esse negócio que eu tô notando. É da hora. Da Daipa a gente ganhou outra traje dela aí. Vamos equipar ele aí, então. Isso aí. E as lápis, né. Que a gente pegou, né. Daquela caveira. Daquele inhame, né. Não sei o que que... Naipo. Lembrei agora. Naipo chama. A minha desse tem aqui. É Kid Pinguim. Kid Peek. Eu gostei muito desse aqui. Muito fofinho. Bandeira Nacional. A gente ganhou uma da Ireland. Eu não sei o que país que é esse. Esquivógnia. Spanish. É isso aí, galera. Isso foi o que a gente ganhou nas 10 caixinhas aí. Né. Espero que vocês tenham gostado, né. Que a gente pegou aí hoje. Muito da hora. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Eu vou ficando por aqui. Quem gostou, já deixa o like. Se inscreve no canal. E até a próxima. Valeu e... Fui! Fui!